Olá, sejam bem-vindos! Hoje vai ter frango na receita. Já tenho aqui 4 colheres de azeite, meio quilo de peito de frango com cubinho, e vou começar refogando. Dei só uma selada e agora vou acrescentar 2 colheres de gengibre ralado e 1 cebola média de carne. Já coloquei agora, refogar até a cebola dar uma leve dourada. Cerca de uns 3, 4 minutos. Está quase no ponto, mais 2 minutos. E aí eu vou acrescentar os líquidos, que são as duas últimas camadas de sabor. Vão ser 600 ml de leite de coco e cerca de 40 ml de suco de limão siciliano de preferência. Já coloquei os líquidos, agora é esperar ferver, baixar o fogo, fogo bem baixo, tapado e cozinhar por cerca de 20 minutos. Mas é prudente dar uma olhada com 10, para ver se pode ser que seque muito. Então você vai ter que colocar um pouquinho d'água. Ele vai ficar com um creme no final, espesso, mas líquido ainda. Já está praticamente no ponto. Eu vou deixar mais alguns minutinhos. Cabe aqui um acerto na receita. É interessante colocar apenas 2 vidrinhos, 400 ml de leite de coco. 3 ficou um pouco demais. Já está fervendo há 40 minutos. E vou deixar mais 5 minutos para ficar no ponto certo. Então se vocês colocarem apenas 2, creio que vocês vão ficar em torno de 20, 25 minutos, vai estar no ponto certo. Bem, ficou pronto. Vocês podem ver que está bem cremoso. Vocês não imaginam o aroma incrível que está subindo. com essa mistura de gengibre com limão e ainda por cima com leite de coco. Vou experimentar. Só posso dizer que ficou muito gostoso. Primeiro você tem aquela, vem a acidez do limão. Depois a picância do gengibre. E por último vem o sabor mais suave e levemente caramelizado do coco. Que ferveu durante muito tempo. Queimou um pouquinho no fundo, grudou um pouquinho no fundo. Isso aí deu uma caramelizada muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.